Eita o vento aí, o vento está hoje aqui, falta levar o pé de pau, o meu carro está bem debaixo aqui, deixa eu falar o vento daqui Vocês viram aí como o vento está forte hoje, vou sair até aqui debaixo, debaixo desse pé de pau aqui, está caindo uns galhos aqui já Vamos ali Colocar gasolina Olha lá Sol e muito vento Vamos dobrar aqui Colocar combustível ali Parece que o vento é só ali onde eu estava, viu Mas as gasolina aqui não estão balançando muito não O posto é ali, tá vendo? Vamos lá embaixo Vamos botar o combustível aí Estamos se aproximando já Vamos lá Vamos lá Vamos botar a gasolina agora Bom, já coloquei a gasolina no carro Vamos continuar aqui a nossa viagem O vento está muito forte mesmo Olha como está as árvores aí Lá embaixo é a Serra do Monte Junto O vento está tão forte pessoal, chega e balança o carro Olha as árvores aí como é que estão Agora mais gira um pouquinho Senão o vento leva a nós Muito vento Você está viajando comigo aqui Em Portugal, que maravilha, né? Muitos comentários das nossas viagens O pessoal dizendo que está conhecendo Portugal através do nosso canal Fica aí ligado Porque aonde nós formos você vai com a gente Para cá vai para a Torre Vedras e Vila, né? Você vira a seta aí Mas eu vou direto Vou direto Aquelas casas lá em cima ali Ali tem uma vista linda daquelas casas ali, viu? Bem em cima do morro Esse é o canal Viajando Natureza Aqui nas Nas pistas em Portugal Ou nas estradas em Portugal Seja bem-vindo aí todos que entraram no canal Não esqueça de deixar o seu like Você que não é inscrito no canal Eu sou o Isaías Inscreva aí nosso canal para ajudar Ele se fortalecer na plataforma do YouTube Vou entrar aqui à esquerda Vou pegar aqui essa rota à esquerda E vamos embora, menino Vamos embora, vamos embora Ó, o vento está muito forte Aquela palmeira ali chega Só falta ser arrancada Se eu tivesse vindo pelo outro lado O vento era mais forte Porque aqui tem as casas aí Segura mais os ventos As palmeiras aí chega Dá uma paradinha aqui Pois é, pessoal Hoje é dia de vento muito forte O vento é muito forte Chegou a balançar o carro Como eu disse ali no começo Mas vamos seguir em frente Fique ligado conosco Aí, não esqueça de deixar o seu like E compartilhar os nossos vídeos Continuar a nossa viagem por aqui Eita, os pés de pau Balançam para um lado, para o outro Olha aí, os pés de pau aqui Eita, os pés de pau Eita, os pés de pau Subimos Subimos Aqui a plaquinha Tem que passar rápido De parte dessas árvores aí O melhor bichinha dessa cai em cima Hoje para filmar está beleza Tempo muito bom Eita, os pés de pau Que você conhece aí Eita, os pés de pau Tem vários vídeos aqui de Portugal Vai dar uma olhadinha nos vídeos anteriores Que você vai encontrar aqui Tem vídeo lá de Porto, Lisboa, Cascais E de vários lugares aqui Onde nós já fomos Nosso canal também traz notícias, né Traz informações Para a gente ficar Sabendo de muitas coisas aí Pelo Brasil e pelo mundo Aqui parece que o vento Não é que diminuiu É porque tem poucas árvores Para a gente ver Ó, aonde tem ar Como é que fica o vento aí Nós vamos ali Para passar em frente Uma plantação de pera, né As flores já caíram Agora vem Ver os frutos Em agosto e setembro Começa a colher aí Toda pena Deixa um comentário aí Se você gosta de viajar Conosco Mas enquanto você está aqui Dentro do carro Conhecendo as estradas de Portugal Deixa um comentário Se você gosta Olha aqui Como é que está o vento Eu vou descer aqui Legal, hein Aí Embaixo tudo é plantação Vocês estão vendo aí, ó Dá para ver Dá para ver Essa plantação de pera aqui, ó Vê que está forte ainda Aquele que está se balançando aqui Vou mostrar mais para vocês Olha aí as plantações Tudo verdinho Ali é a Serra do Monte João Ela segue ali direto Já estive lá em cima Tem aquelas antenas ali O vento continua forte Vamos ver o calçom aí No vídeo Essa natureza Esse ar puro Tem uma estrada aqui, ó Não conhecia essa estrada Por isso que é bom a gente andar Um pouco Aqui é um Muito vídeo Canal Viajando a natureza Deixa o seu like aí Deixa o seu like Compartilhe os nossos vídeos Compartilhe os nossos vídeos Aqui é plantação de pera Então vou só até aqui Ó Como é lindo Você gosta de natureza Agora aqui As peras estão sendo regadas Aí É isso mesmo Aqui Vai começar a nascer As peras Está nascendo as peras Está vendo aí As peras estão nascendo já Tudo na sua época certa Bom, pessoal O vento está a 32 km por hora De vez em quando Balança o carro aqui Eu parado Muito forte Não dá para ver Esse pé de pau Ir atrás de mim aí Como é que ele está 32 km E eu acho que vai derrubar a árvore As mais fracas Não suportam a velocidade Desse vento Às vezes quando Balança o carro aqui Muito forte Pois é isso Nosso canal É assim Traz uma informação Traz uma notícia Né Mas também Nós viajamos Né Por esse Portugal aqui Maravilhoso Onde eu já estou Já estou dois anos Olha o vento Está muito forte Só falta me levar Mas vamos andar aqui Mais com vocês Vocês viram Até onde eu vim Né Aqui nessas plantações Porque eu acho muito bonito Muito bem organizado Então é isso pessoal O vento está muito forte O sono vai sair bom Mas É isso aí Até o próximo vídeo